Oi pessoal, tudo bem gente? Vocês estão legal, vocês estão bacanas, espero muito, muito que sim! Gente, minha voz ainda tá com a arraxada, prazer, tudo bom? Mas tudo bem, gente, no vídeo de hoje eu vim testar truques estranhos que estão bem em alta lá no TikTok Se você não me segue no TikTok, menina, vá me seguir no TikTok, menina, pra arrasar e abalar cada vez mais Mas antes de ainda continuar a seguir nesse vídeo, eu convido você para fazer uma pausa dramática Enquanto você assiste esse take agora mesmo, tipo, ó E depois da sequência, clica no botão do gostei, tá bom? Porque o botão do gostei é muito importante E se você é novo por aqui, desculpa gente, não precisava fazer essa pausa dramática, tá? Mas se inscreva no canal, faça parte da família que eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Então gente, vamos embora pra esse vídeo agora mesmo Que é ver coisas estranhas que tá rolando e a gente não tá sacando, entendeu? Vamos embora pra esse vídeo, vamos embora, tá? Eu tô bem com medo, entendeu? Bom, vamos lá Vamos lá, primeiro truque Olha lá O cara tá colocando cola na mão E depois ele vai colocar sal E aí A cola sai Gente Eu não sei se isso vai funcionar O sal dele é meio grosso, o meu também é meio grosso Vou ter que pegar um pratinho pra fazer isso, tá? Tudo bom? Vou ficar um pouco antes pra trás, gente, pra vocês me verem aqui Vou pegar essa cola aqui que eu tenho Ela é meia mole Não sei se vai dar certo Ó a cola, tô mostrando pra vocês aqui em cima também Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar, né? Ai, a cola do cara era mais grossa isso Talvez eu dei errado depois disso Ah, vamos lá Ok Ó, tá com cola Vou botar sal Talvez mais sal Ai, teu caquinha É, minha cola deve ser ruim Certeza Olha o tanto de sal que eu usei Deu errado Ó, gente A menina tá ensinando a gente como fazer Você guardar o seu fone de ouvido ali, ó Tá vendo? Ó E Xablau Depois de nós e paf Super fácil, né? Vamos tentar, peraí Vamos lá tentar Meu fone de ouvido eu sempre deixo ele aqui por cima Seguei a menina agora mesmo, ó Tô parada nessa parte aqui que eu não sei Aqui Vamos ver se eu consigo, né? Ok Eu vou passar aqui por trás E enrolar Ok Cabinho enrolado Ok Conseguimos enrolar o cabinho Agora eu vou puxar aqui Se enrola E Aê Uhul Consegui Gente, esse truco funcionou, tá? Agora vamos ver se eu consigo replicar ele aqui Pra ver se eu aprendi Se você aprende uma vez Tem que aprender outras, né? Dedinhos assim Esse vem por baixo Aqui Aqui E tem que ir por baixo Opa Aqui Aqui assim, ó Ok Aqui por baixo Passa aqui por aqui Dá uma volta Opa Aí enfia aqui, ó Tá ok Fonezinho Ajeitado Aí depois vocês tiram isso aqui E Consegui de novo, gente Fácil Simples E eficaz Tudo bom Truco do fone Do vizinho Aposto Depois eu faço ele pra enrolar de vós Porque agora eu desmontei ele Tô preguiça Ó lá, gente Esse próximo truco A menina pega uma chapinha E bota uma pipoca dentro E ela estoura Gente Quem inventou isso? A pessoa não tem nada pra fazer, entendeu? E ainda come a pipoca Ó lá A pipoca estoura muito, cara Gente Maravilhosa A cria Muffin Entendeu? Tudo bom Cara Eu vou tentar Claro, né queridas Tudo bom Vou tentar fazer isso Tô armada com a minha chapinha Eu vou pegar aqui E vou desbloquear ela Que ela tá bloqueada Ok Liguei ela 190 graus Tudo bom Enquanto isso Eu vou pegando a minha pipoca de micro-ondas Porque eu não tenho de milho Saquinho de milho, sabe? Não o heavy O que a pessoa não tem que fazer, né? Eu vou abrir um pacote de milho De pipoca e micro-ondas E vou estourar Será que dá pra reutilizar? Gente Eu vou guardar até o dia que eu postar esse vídeo Acho que dá pra fazer isso Depois você fecha assim Dobre e cola um Boa ideia, Ana Carla Rasguei aqui em cima Aqui, ó A pessoa não tem que fazer, né? Ok As pipocas voltaram Tô com quatro milho de pipoca Velho Parece milho de pipoca velho Olha só Vocês já viram milho de pipoca De negócio De micro-ondas sem estourar? Olha como é que é Da Jeep Olha isso Louco, né? A pessoa não tem que fazer número 2 Ok Destravei Tá quentíssima Como é que faz pra botar aqui em cima? Olha lá Ai meu Deus Tá escorrendo o óleo na minha chapinha Acho que não vai funcionar, hein? Vai! Ixi Não vai estourar, não? Vai, pipoca! Eu escolho você Isso, gente Vai! Gente, a pipoca não vai Tá queimando o negócio E não tá indo Ai, eu tenho que abrir o negócio Gente Funcionou Eu tinha que abrir Ficou mole Ai, descobri Tem que abrir, gente Não tem que deixar queimar Vou fazer outro, né? Ai, gente Eu tô ansiosa Vou estragar minha chapinha Ai, gente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Eu tô ansiosa Que susto Vocês viram? Ficar mole? Tá bom Ainda chega por hoje, né? Agora eu vou limpar minha chapinha, né? O que eu tenho pra dizer desse truque? Muito louco Gente, que susto que eu levei Sério Real E esse outro truque aqui, gente Vamos ver Só com o dinheiro Tá amassando o dinheiro, gente Não amasse em dinheiro, não Respeita o dinheiro Ué? Tá amassando tudo o dinheiro Gente E aí ela pega o quê? Uau Será que é seguro fazer isso, gente? Gente, eu não achei nada seguro isso, hein? Meu Deus Gente, fica perfeito Tem nem cincão pra testar, gente Pobreza Keep calm, people Keep calm Ah, tem papel aqui, ó Vou amassar ali mais, ó Ó o papel Sabe aquela só prova que você amassou Achando que, assim Não preciso mostrar pra minha mãe? Então tô aqui Com o papel E a minha chapinha tá limpa E vamos lá Poxa vida Queimei aqui na frente Mano, imagina se faz isso com o dinheiro Vocês tão maluco Pô, deixa eu pegar aqui uma outra folha Vamos pegar uma folha Aqui, ó Amassei aqui Gente, cuidado com as folhas Vocês fazem Dinheiro não é brincadeira, né? E eu vou lá fazer com dinheiro Ah, ainda bem que testei com a folha Isso é até fumaça, galera Olha isso Não é direita, não Tá doido? Vamos fazer isso, não, gente Deixa essa minha chapinha aqui, ó Eu vou apertar bem Ó a fumaça que sai, galera Ainda queima o papel Tadinha da minha chapinha Hoje passou por fortes emoções Gente, queimei o papel, galera Olha isso Não faça isso, tá? Hoje o dia não está para peixe Gente, eu tô meio perplexa Tá tudo bom? Eu vou terminando por aqui, gente Tô preocupada Sério, não faça isso, não Se alguém já fez isso, por favor Escreva nos comentários Diga para as pessoas não fazerem, entendeu? Olha, muito obrigado Você ter assistido, viu? Um beijo enorme no coração de vocês Eu tô confusa Fiquem bem, fiquem maravilhosas Eu adorei o truque da pipoca Mas do papel não adorei, não, gente Não faça isso, não Tchau, gente Muito obrigado por ter assistido Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem, fiquem maravilhosas Eu vejo vocês, meninas e meninos No próximo vídeo Até a próxima Tchau